Olá linda cantadeira Mãe que sou gostosa, sou assim, assim nasci Comparas, pegar uma fruta, é melhor ficar-se por aí Que as frutinhas que eu tenho, não são para te dar a ti Tanta frutinha eu comi, tanta frutinha eu comi Sempre até me regalar, eu gosto da boa fruta E tu tens boa para me dar, mas para ver a qualidade Primeiro tem o que apalpare Que estás para aí a falar, que estás para aí a falar Deixa-te dizer ritos, tu para mim pouco podes A minha fruta tem segredos e pela idade que tens Para ela já não tens dedos Para mim não tem segredos, para mim não tem segredos Eu não te topo defeito, boa fruta sempre tens E num tamanho perfeito, como essas belas meloas Que tens prendidas no peito Cuidado com o respeito, cuidado com o respeito Eu tenho duas meloas e bonitas que elas são Mas olho na tua cabeça e vejo um grande melão Cuidadinho presta atenção Quem vê mal sempre se engana Eu melão sei que não sou e não quero ser sacana Mas se queres fruta da minha, tenho para ti bela banana Canário não seja sacana Canário não seja sacana Mentir-me não vale a pena Não quero a tua banana Que é murchinha e pequena Até parece que está podre Ou então tem cagrena Vanessa não tem espina Pega nela com jeitinho Às vezes está pequena Outras cresce um bocadinho Tu comes a bananinha Eu como o teu passeguinho Que apesar de ser careco É gostoso cheirozinho Coitado do canarinho Coitado do canarinho Desculpa vou-te dizer O meu belo passeguinho Há de ser para quem eu quiser Passeguinho que vai ao meu Tu nunca iás de comer Acredita, podes crer Já que estás tão respeitada Tens aí uma balancinha Que já foi bem enxertada Já tenho uma recha dela Vou cortar-lhe uma talhada Já tenho a faca pronta Para lhe dar uma naifada Disso não te toca nada Que essa faca é perigosa Se quiseres corta na tua Também tens uma jeitosa Tu virá a faca para trás Eu vou ser maliciosa Mas corta com cuidadinho Que é bastante mal cheirosa Pois por ser esta manhosa Pois por ser esta manhosa Vou cantar e tu escutas Tu ofereces as que tens Que são boas e enxutas Depois juntamos as minhas Fazemos salada de frutas Eu não gosto dessas lutas Eu não gosto dessas lutas Nem tão pouco de ser manhosa Mas a ideia que tens É capaz de ser gostosa As tuas frutas com as minhas Ai que coisa primorosa Cabe em dar uma saladinha De frutas bem saborosa Há de ser deliciosa Há de ser deliciosa E gostosa de verdade Há frutas que são tão boas Com elas da felicidade Mas melhor que as boas frutas É brincar com amizade Dizer umas brincadeiras Divertidas sem maldade Dizer umas brincadeiras Divertidas sem maldade Dizer umas brincadeiras